Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Hoje uma visita muito top, que eu já tava há muito tempo tentando combinar com ela, mas tava embaçado. A gente tava brincando de gato e rato, né Carol? Isso aí cara, nossa a gente marcou várias vezes e nunca dava certo, né? É, mas dessa vez foi, tá de boa. Tava complicado. É isso mesmo, tô aqui com a Carol do canal Caju. E aí gente? Caju! E aí Caju, tudo lindo? Tudo ótimo Bruno, vamos fazer uma zoeira legal aí, hein? É mesmo, nós vamos fazer uma bagunça hoje no Clash Royale. Cara, Caju deu uma ideia maluca e eu achei muito bacana, eu não tinha visto nenhum lugar, cara. Cara, pois é. Acho que é a primeira vez, né? Vamos ver se vai dar certo, né? É, vamos ver como vai ficar. Acho que todo mundo vai achar o bico na hora que souber. A ideia é mais ou menos o seguinte. A gente vai fazer uma batalha no Clash Royale, ela já tá aqui no meu clã, já tá aqui no clã com a gente e é o seguinte, a gente vai escolher um número aleatório do ranking dos jogadores do Clash Royale, é isso né Caju, pelo amor de Deus. Isso aí. Se você entende direito. Aí eu vou escolher aqui ó, eu já escolhi o número 7, já tinha adiantado pra ela, que eu ia escolher o número 7 que é o número de sorte, né? Então eu vou copiar o deck do cara, é isso né? Vai me corrigir. Não, tá certo. Mais ou menos isso aí. Então eu vou copiar aqui ó, o deck do cara, acabei de copiar aqui ao vivo pra vocês, e é o seguinte, aí a gente vai jogar um contra o outro, ela vai fazer a mesma coisa. Caju, escolhe o seu também aí. Ó, eu escolhi o número 200 hein, vou confiar aqui no último do ranking, vamos ver se vai dar certo. É o último do ranking? É o último pô, o número 200. Meu Deus do céu, o deck do cara que eu peguei é muito engraçado cara, cê é louco. O meu também faz, ó, até que faz mais ou menos sentido, viu? Faz sentido? Eu acho que eu nunca vi ninguém jogando com esse deck do cara que eu peguei, pelo amor de Deus. É esse deck aqui rapaziada. E é o seguinte, só que aí não para por aí a loucura né rapaziada? A Caju ainda quer deixar todo mundo maluco, e é o seguinte, a gente vai jogar com o iPad invertido. Pesado hein? Imagina a loucura que vai rolar rapaziada, mas acho que vai ser engraçado. Rapaziada, vai funcionar direito hein? Já que é pra zoar, vamos zoar de leve né? Então rapaziada, vamos buscar uma batalha, eu contra ela, e a gente vai ver o que vai dar aqui nessa bagunça, e depois lá no canal dela a gente vai ter uma revanche aí, e aí a gente vai saber quem ganhou lá e quem ganhou aqui. Então, saindo daqui já passa no canal da Caju, cara eu recomendo, é um conteúdo muito top, eu não ia trazer pro meu canal se eu não valesse a pena, se eu não curtisse o trampo dela. Cara, eu tô inscrito lá e tô viciado, Caju. Valeu Bruno, pela força. Galera, confere lá hein? Confere lá, já deixa o like lá, já comenta que veio pelo Bruno Clash, pra ela poder saber lá. E é isso daí, eu vou lá depois comentar com todo mundo lá que comentou lá no vídeo dela, beleza? Então é isso daí, copiou aí Caju? Copiei, vamos embora, pode chamar aí. Então, bora pra batalha. Vamos lá, vamos ver o que vai dar essa loucura, meu Deus. Nossa. Só não posso esquecer de virar a tela aqui, eu vou virar ao vivo. Ó. Vamos lá, vou virar aqui ao vivo e aí vocês vão acompanhar. Ó. Meu Deus, já virei. Nossa, que louco. Jesus, onde eu tô? Meu Deus. Eu tô lá em cima, agora eu entendi. Calma. Ó, tá virado ao contrário aqui, rapaziada, então vamos lá. Meu Deus, eu só não sei como eu vou combar isso daqui. Vou tentar aqui, hein. Ó. Bom, vamos lá, vai. Acho que eu joguei... Nossa, que estranho jogar ao contrário, mano. Eu vou até virar de ladinho pro pessoal ver que eu tô jogando ao contrário. Porque olha... Isso é louco. Ih, ela tá vindo pela... Nossa, eu tô morgando aqui, ó. Moscando legal. Nossa, que mancada. Cara, que loucura. Pior que é mó difícil saber se o bicho tá vindo ou não tá vindo. Nossa, cara. Ó lá, mano. Agora que eu percebi que a barra de... Elixir tava cheia e eu não fiz nada. Né, eu tô meio... Tô moscando legal aqui. Tô tentando entender o que eu tenho que fazer. Acho que tu já até levou minha torre, ó. Quase. Agora que eu tô vendo aqui, 400, eu tava procurando lá em cima. Ai, cara. Ô. Você é louco? Sai daqui. Que mancada, velho. Já era, né? A P.E.K.K.A. ali, já foi pro saco. Sai pra lá. Nossa, fiz merda. Ah, não. Não fiz muito, não. Fiz mais ou menos. Não, fez mais ou menos. Puta, essa cabana de Goblins aí. O cara usa isso, cara? Usa, cara. Caraca, mano. O cara é um... Não, ele tá... Espero que ele esteja bem, né? Apesar de que a temporada começou agora também. Tem esse detalhe? Ah, é verdade. Pode crer. Todo mundo zerou, né? Verdade. Olha que loucura, mano. Nossa, eu acho que eu tô jogando tudo errado. Nem sei onde é que estão minhas tropas. Vou valiar. Vou lá no outro lado agora. Segura, segura. Eita. Eita. Ai, caraca, a mini peca chegou lá, a filha da mãe. Nossa, vai levar a minha torre. Nossa. Nossa, quase. Sai louco lá, vai levar a outra do outro lado. Nossa. Nossa, mano. Olha isso. Vai cair, vai cair, vai cair. Vão cair as duas. Nossa. Eu tô olhando a tela e não tô apertando nada. Tô viajando aqui. Nossa. Nossa senhora. Já foi, já foi. Vou botar a cabana aqui. Vamos ver se vai dar bom, hein? Nossa, meu mineiro tá na tua torre principal e eu nem vi, mano. Né, cara? Caraca, é difícil entender o que tá acontecendo. A gente tá condicionado a jogar do outro jeito. É, exatamente. Você fica perdido. Nossa, eu vou perder muito feio. Que viagem. É nada, você tá quase levando na minha também. Não. Ah, é duas. Meu Deus, que viagem, cara. Que loucura isso, cara. Vamos ver o que dá pra fazer. Olha, levou lá também. Puta, me peca. Me peca, sai. Sai. Cara, é muito estranho tu jogar assim, tipo, totalmente contraia. É, cabeça muda, cara. É mó doideira. É, cara, você já tá acostumado a jogar do outro jeito. Nossa senhora. Eu fico procurando na tela onde tá minhas tropas. Tem tropa ainda? Não sei. Olha lá, final agora. Três. Dois. Cara, que viagem, mano. Porra. Caju, você perdeu o invertido. Eu perdi o invertido, cara. Dois a um invertido. Que loucura, cara. Que doideira, cara. Que doido. Mas foi muito engraçado, hein, cara. Mandou bem, Bruno. Gostei, gostei. Eu nem sei o que eu mandei, porque eu... Eu nem sei. Ó, tinha até uma galera vendo lá, tava vendo. Agora tinha três pessoas ainda, a galera vendo. O Sábio Pessoal não sabe que a gente tá jogando o lado contrário, hein. Tem isso. Exatamente, ele tá falando, mano, dois noobs, deve tá zoando até umas horas, né. Falando, olha esses caras, mano. Jogando as cartas todas erradas. Mó viagem, né. Então, rapaziada, eu queria fazer um convite pra vocês. Quero que vocês passem lá no canal da Caju. Já chega lá agora, já mete o like nos vídeos dela. Vai ter o último vídeo aí, que vai ser o retorno desse desafio. Acho que vai ser muito engraçado. Cola lá também pra ver. Será que eu vou conseguir ganhar? É isso daí. Será que ela vai conseguir ganhar lá? É a revanche da Caju? Então, já comenta lá também, que veio pelo canal Bruno Clash, pra ela saber também. E aí, se vocês curtirem o canal dela, com certeza vocês vão se inscrever. E eu queria saber aí se a gente consegue fazer com que ela bata 4 mil inscritos. Quem sabe chegar na BGS aí com 5 ou mais, até 10 mil inscritos. Será que a gente consegue? Será, cara? Pelo amor de Deus, seria top, hein, rapaziada. Então, é isso daí. Tem licença. Caju, manda um salve pra rapaziada e convida eles pra passar no seu canal também. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso desafio aqui. Se você ainda não conhece meu canal, vai lá. O link vai estar aqui na descrição. É isso aí. Confere lá. Que eu, ó, acho que no vídeo de lá eu vou ganhar, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será? Não vou dar mole, não vou dar mole. O link do canal dela vai estar aqui na descrição, nos cards. E é facinho. Clicou lá, já cola lá e já vê o vídeo pra saber se ela ganhou lá também, que vai ser muito engraçado, rapaziada. Muito obrigado, Caju. Valeu, Carol. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade aí. Tamo junto, Brunão. Obrigado pelo convite. Cara, que é isso. Como eu falei aí, curti muito os seus vídeos, seu canal. Tá no caminho certo. Parabéns aí. Muito show de bola. Obrigada. Ver uma mina mandando muito bem aí no Clash Royale, que é top demais. Girl power. É isso daí. Então, rapaziada, muito obrigado por todo mundo que viu o vídeo até aqui. Já mete o like aqui embaixo. Já se inscreve no canal se você não conhecia o canal. Se é a primeira vez. E já aproveita e já se inscreve no canal dela também, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo. Valeu, Caju. Tchau. É nóis. Um abraço. Fui. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.